Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como editar os arquivos do Temandão no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, nós iremos no lado esquerdo, na opção canais de vendas e vamos clicar no botão loja virtual. Será então aberto a página de temas da minha loja. E aqui, pra editar os arquivos do Temandão, nós simplesmente vamos vir onde está o nosso tema. No caso aqui, o Temandão, ele está como tema atual. Pra você editar, basta vir no tema, no lado da direita, no ícone dos três pontinhos, clicar nele, vai abrir um novo menu e vai ter o botão escrito Editar Código. Então, basta clicar nesse botão. Será então aberto a página de códigos para o seu tema. E aqui, vai existir todos os arquivos que você tem dentro do tema. E tudo que você editar, ele pode alterar na loja. E por isso, você tem que tomar um cuidado com o que você vai editar. Porque se você fizer alguma coisa errada, pode dar erro quando você acessar a sua loja. Mas aqui, você pode, por exemplo, pesquisar arquivos. Vou dar um exemplo, Product. E vai aparecer diversos arquivos relacionados a Product. E você vai acessar o arquivo que você quer editar da página. Por exemplo, um menu traço Product.Liquid. Ao acessar, vai mostrar o código da página de produto. Então, tudo que eu editar aqui, vai aparecer na página de produto. Você pode editar também o arquivo CSS. Então, eu vim aqui na opção de Product. Eu vou apagar. E vou colocar, por exemplo, .css. E vai mostrar todos os arquivos CSS. E o arquivo padrão, onde fica tudo, é o base.css no tema down. E aqui, você consegue editar tudo relacionado ao CSS. Ou seja, a aparência do tema down. A mesma coisa serve para os arquivos em JavaScript. Então, os .gs vai abrir os .json. E também os de JavaScript. Então, você consegue editar tudo no arquivo que você quiser. E o que você vai editar depende de você. Depende do que você está utilizando. Mas é assim que você consegue acessar os arquivos do tema down na Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau.